One Punch Man, Soco 120, Desparado, a volta de Janos com upgrades pra lá de interessantes. Um capítulo que parece extremamente passageiro e apenas de transição, mas não deixa uma pequena surpresa. Nyan, o executivo, ainda está vivo e isto abre algumas margens inéditas para a série, já que Nyan não existe na webcomic, material original, e eu acho que sei o que pode acontecer com ele. Ele quer saber esses segredos, então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão. Espero que todos estejam muito bem. One Punch Man, Soco 120, um capítulo que foi de transição, nos deixou com gostinho de quero mais, mas envolveu alguns personagens bem interessantes como o Seekingar e nos deu mais pistas sobre as atualizações e upgrades que foram colocados em Janos. Aliás, Nyan está vivo e o que isso quer dizer? Quer dizer algumas coisas bem interessantes. Antes de eu falar, aproveita pra se inscrever aí se ainda não inscreveu. Ativa o sininho pra receber notificações, deixa o like pra dar uma fortalecida no canal e bora lá falar de One Punch Man, Soco 120. Ah sim, eu vou dar um pequeno spoiler da webcomic mais pra frente do vídeo. Nada que estrague os desfechos das lutas e a sua experiência, mas não custa avisar. Antes de falar sobre esse spoiler, eu vou avisar novamente para caso de você não quiser. Saper, mas eu sei que você é curioso como um gato e vai querer conferir esse pequeno spoiler. Bom, vamos lá. Nesse capítulo tivemos um pouco de luz colocada aqui no que pode acontecer. Podemos assumir que este capítulo traz basicamente uma resolução para a batalha da superfície que poderemos voltar à clandestinidade do submundo já no próximo capítulo. Aliás, capítulo esse que começa com o lutador de alimentos e o Agama correndo para sua segurança antes que o nosso garoto Genos aparece carregando o Sekingar e todos os membros da equipe de heróis da superfície em suas costas. Uma sequência bem legal se segue envolvendo o Genos acelerando por uma área residencial e matando alguns monstros que eu acabei assumindo aqui que são de nível tigre na melhor das hipóteses até porque não representaram qualquer tipo de ameaça a Genos. Mas isso deixa um ponto bem interessante e eu já chego lá. Bom, eu gosto cada vez mais desse Sekingar. Quando ele foi apresentado inicialmente eu pensava ó, ele parece um executivo que obviamente é corrupto e tudo o que ele vai fazer é atrapalhar as linhas de frente dos heróis. E olha só para ele agora, ele faz de tudo para salvar os heróis com que ele está trabalhando. Apesar de ser a pessoa obviamente mais fraca presente, além de claro o garoto Wakama ele aguentou sua mão explodir sem qualquer problema. Ele é incrível e dá para perceber o quão importante se torna em tempo de quadros o desenvolvimento de personagens. Espero que ele volte para as linhas de frente logo logo. Um personagem que é relativamente fraco, mas ainda assim está na vanguarda é algo notável para toda a trama de One Punch Man. Genos acompanha com sucesso todo mundo até os reforços da associação de heróis e inicia uma conversa com o City. Destaque para os novos braços de Genos que são incrivelmente legais. Sekingar jogaram o celular tão longe e não foi por acaso. Foi para destacar esses braços maneiros aí. Vemos um pequeno flashback da interação de Genos com Drive Knight. Eu fiquei um pouco surpreso ao ver que Nian estava vivo. Mas ele é essencialmente agora o sujeito de testes de Drive Knight. Agora apesar de ser um monstro assassino, esse desfecho para ele parece um pouco sombrio. É legal ver o Nian delatando também sobre Saitama quando ele diz sobre alguém que é capaz de derrotar executivos com apenas um soco. Nian não escapou depois de tudo. Eu pensei que tinha visto ele escapar em um dos painéis do capítulo anterior. Mas realmente parece que foi algum erro de finalização porque em determinado momento daquele capítulo vemos que Drive Knight está com as suas mãos vazias. Deve ter sido apenas uma mudança de perspectiva. Bom, Nian ainda estar vivo. Eu acho que até meio impressionante considerando tudo que ele aguentou de poder de Drive Knight. Realmente o executivo de Nielo Dragão. Eu me pergunto se algum dia veremos a história de fundo mais ampliada de Nian que foi sugerida durante aquele encontro que ele teve com o prisioneiro Puri Puri. Basicamente ele era um gato doméstico comum, como qualquer outro, mas que se sentia extremamente sufocado pelo amor dominador do seu dono. E ele estava tão motivado pelo seu desejo de escapar e brincar sadicamente com suas presas o quanto quisesse que se tornou um monstro. Nada indica que a sua formação seja mais profunda do que esta pequena história. Mas não custa nada quem sabe desenvolver mais sobre toda a sua transição de gatinho sádico amado por um dono para um monstro sádico que quer matar as pessoas. Seria legal de se ver mais sobre o Nian, até porque é um personagem inédito. E é muito legal ver como Genos soube imediatamente que o careca de capo estava na base depois de ouvir sobre alguém que estava distribuindo socos aleatórios e matando executivos com apenas um deles. Nada de extraordinário ou mesmo de desenvolvimento nesta parte. Mas é sempre bom se ver esses pequenos momentos de reconhecimento como quando Saitama não está na tela e mesmo assim acaba sendo lembrado. Drive Knight se encaminha para ser um dos personagens mais misteriosos de toda a trama. E o Genos, como sempre, ingênuo, aceita isso tranquilamente e parte então para salvar os nossos heróis. Mas eu acho muito estranho esses pontos a serem destacados sobre Drive Knight. Capítulo anterior, estou sem energia para mover. Nesse capítulo posso carregar um sujeito de nível dragão que ainda está vivo no meio de um território cheio de monstros, ou seja, muito estranho. Guardem bem, Drive Knight vai causar uma reviravolta e tanto ainda na vida de Genos e The One Punch Man. O Guerreiro da Comida ganhou um destaque interessante agora no final do capítulo que foi até legal e a última coisa que eu acho que é importante é que descobrimos que Genos também agora está se dirigindo para a base dos monstros, finalmente. Bom, uma coisa estranha e também interessante que eu queria destacar, galera, é a capacidade de Neon de ferir todos esses heróis, mas não matar nenhum deles. Talvez como um gato, ele obviamente queria apenas passar todo o tempo, entre aspas, brincando com essas pessoas depois que eles estivessem todos incapacitados. Basicamente é o que pensamos. Mas é chocante o modo como todos esses monstros poderosos, com cara, intenção assassina, simplesmente hospitalizam heróis quando eles, no inverso, acabam sendo mortos pelos heróis. Você tem aquelas cenas chocantes de Sonic e Máscara graficamente matando de forma absurda monstros. Talvez seja aquela armadura de poder, aquela aura que envolve, obviamente, todos os heróis, como um karma do bem. Mas se podemos colocar que se você é um robô da classe C, a mais baixa de todos, está lutando contra seres que podem, basicamente, separá-lo ao meio, se você tiver honra, se você tiver coragem, você vai acabar vivendo. Porém, não é apenas em Neon que vimos isso. Vimos muitos outros heróis derrotados por monstros e nenhum deles acabou morto. Muitas vezes, outra hora acaba chegando para interromper esta luta, mas nem sempre esse é o caso. Posso destacar, por exemplo, aqui o primeiro episódio com Light Mike e Smile Man, quando foram rapidamente derrotados por Vaccine Man, um ser que pretendia genocídio de toda a humanidade. No entanto, o Vaccine Man simplesmente os deixou inconscientes ao invés de acabar com eles. Ele simplesmente se afasta e continua explodindo a cidade à distância. Temos Kombu Infinity também, que se afastou depois de bater no Golden Ball e no Spring Mustache. Apenas para encontrar Saitama, que não tinha qualquer ideia do que estava acontecendo, e levou um punhado de alga para casa para comer. Por mais que eu goste de One Punch Man, na verdade, eu adoro, às vezes falta talvez um verdadeiro senso de perigo. Os cidadãos morrem, sim, aos milhares, mas isso sempre quase é encoberto pelas catástrofes em larga escala. E mesmo sendo uma grande sátira de tudo, One Punch Man pode ter transições bem legais, mas também com cenas mais tensas. A queda de heróis poderia muito enriquecer toda a trama, deixando tudo muito mais pesado. Bom, agora o spoiler da WebCon. Se você não quiser ver, deixa o like aí, pode fechar o vídeo, mas se você não se importa, bora lá, porque eu acho que pode ter a ver com o desfecho de Nian. Algumas coisas ainda precisam acontecer antes do fim desse ar. Bang, Bomb e Fubuki precisam passar por Overground. Hover, a criança imperador, precisa encontrar a água natural maligna, e Dark precisa lutar contra ele, Garou. Mas definitivamente o que eu fiquei pensando agora com esse capítulo, é mais à frente quando o Hover acaba virando o cão de estimação do Saitama. Nian, por não existir na webcomic, poderia, quem sabe, adotar um tom mais neutro, assim como acontece com o Hover, no fim deste arco. Seria muito legal Saitama com dois animais de estimação, que basicamente tem o poder de dizimar cidades. E acho que pode ser um desfecho interessante para o gato Nian, do que acabar desta forma, como sendo cobaia nas mãos de Drive Knight. Mas é isso, considerando que Saitama não vai se importar com Nian, seria muito legal ver essa interação, porque Nian não gostava que seu dono sufocava com o amor, o que aconteceria com um dono que basicamente nem vai olhar para eles. Acho que seria um desfecho muito legal para o gatinho Nian. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Bom, resumindo em 20 palavras ou menos, basicamente este foi um capítulo de serviço aos fãs, com atualizações legais de Genos. Mas espero o retorno para a Associação dos Monstros já no próximo capítulo, talvez com o Tatsumaki voltando a tela e mostrando mais dos seus dotes e dos seus poderes. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, manda um soco aí no like, compartilha com os amigos, chame eles aqui para o canal. Muito obrigado por terem assistido. Vocês são demais. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho